Oi, opandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje estamos aqui com mais um vídeo de Pig. Então, pessoal, estamos aqui no capítulo 5 e eu tô um pouco atrasada? Eu tô, né, gente? Mas bora lá. E, bom, eu não sei muito bem como é que joga nesse mapa aqui porque ele é bem novo, né, gente? Então, ignorem minhas noobices aqui. Então, bora lá, gente. Bom, eu vou pegar essa chave e parece que a Pig já acordou, gente. Então, ferrou. Gente, eu preciso achar uma chave laranja porque vocês viram que lá tinha uma chave laranja? Tá, eu vou pegar essa chave verde que eu tenho cara de achar mais fácil o lugar. Pera, aquilo ali é o que mata ou não? Pera, eu tô bem perdida. Por que que tem duas? Por quê, por quê, por quê? Gente do céu, eu tô perdida. Ok, eu preciso achar algum lugar que tenha pra eu botar essa coisa verde. Ali, ali, galera. Ali, ali, ali. Aqui. 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 Ah, tá, abriu, beleza. Abriu só essa sala. Ok, né? Tá, vamos pegar essa engrenagem. Eu tinha visto o lugar, parece, que era pra colocar a engrenagem. Mas eu não me lembro onde é que era, galera. Não é aqui que coloca? Aê, precisamos de uma verde também. Gente, onde é que tá? Será essa chave? Essa chave, essa engrenagem, qualquer coisa. Aqui, ó. Chave vermelha. Boa. Tá, beleza. Vamos com a chave vermelha. Mas onde é que era a chave vermelha mesmo? Não sei. Nossa, o tanto de coisa aqui. Ali tem a engrenagem. Boa. Tá, gente. Eu acho que eu vou pegar aquela engrenagem ali. Ai, mas eu vou ficar presa aqui. Boa. Eu pego essa chave aqui. Onde é que será que vai essa aqui, gente? Ai, não. Eu fui pega. Ai, ai, ai. Socorro. Vai lá, Alex. Coloca a engrenagem. Vamos, 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 vamos. Gente, será que a gente vai conseguir? Tá, eu não sei o que eu faço, gente. Por quê? Porque eu tenho só essa chave roxa e eu não sei onde é que eu boto. Porque eu sou novata aqui, gente. Sou noob. Eu vou me arriscar. Ah, não deu, gente. Morri. Ah, galera. Morri, não consegui. Tava difícil. Mas, pessoal, bora lá pra próxima partida. E, galera, parece que temos aqui uma Pig Panda. Gente, olha essa nova skin aqui. Que é a Pand, pessoal. Eu sou a Pand, aqui eu sou a Panda. Então, bora lá pegar todo mundo, gente. Que eu sou aqui, ó, gente. Agora eu sou a Pand, gente. Só a Panda aqui que vou pegar todo mundo. Vou sentar ali... O que é isso aqui? É o bambu. Vou sentar ali o bambu em todo mundo, gente. Ai, bora lá. Acordei, acordei, gente. Vocês não estão estudando? Vou tacar ali o bambu em todo mundo. Vocês vão ver. Cadê? Cadê? Deixa eu procurar. Opa, menininha. Helena, Helena. E pá. Pá na cabeça. Pronto. Bambuzei uma já, gente. Eu vi alguém fechar a porta. Tá, acho que eu tô vendo coisas aqui. Volta aqui, menininho. Ai, meu Deus. Não foge de mim. Não foge. Pá. Bambuzei. Bambuzei mais um, gente. Bora lá. Vamos subir lá pra cima. Procurar esse povo aqui. Porque eu não quero ver ninguém pelos corredores. Pá. Bambuzei. Bambuzei mais um, gente. Já bambuzei três, hein. Já bambuzei três. Ai, meu Deus do céu. Tá, bora lá procurar, então. Onde é que será que anda esse povo? Quero tacar o bambu em todo mundo. Vou dar uma bambuzada na cabeça. Bambuzei. Eu vou ficar de olho pra ver se não tem ninguém aqui nos corredores. Porque daí eu dou um susto, tipo assim. E pá na cabeça. Bambuzei. Bambuzei mais um, gente. E tem uma menininha que eu acho que ela foi lá pra cima. Ou será que ela ficou ali embaixo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tá, aqui não tá. Ixi, gente. Pra onde foi a menina? Ela sumiu. Sumiu. Opa. Eu vi uma sombra. Eu vi uma sombra. Pá. Bambuzei mais um, galera. Bambuzei. E aqui, aqui. Ah, ela sumiu. Ela saiu do jogo. Ela me viu, tipo, pensou. Ah, não vou querer. Não vou desistir. Eu não tenho como fugir. Nossa, gente. Boa. Conseguimos aqui vencer. Eu fui uma ótima pande. Eu quase falei pig. Mas bora lá pra mais uma partida. Bambuzei. Bora lá, gente. Vamos aqui pra mais uma partida. Meu Deus, o menino caiu. Achei a chave azul. Depois de anos. Eu sei pra onde eu vou. Eu sei pra onde eu vou. Eu sei pra onde eu vou. Eeeh. Aqui. Abri. Abri. E agora? E agora? Aqui uma rosquinha. Uma rosquinha. Tá. A rosquinha vai ali. Ó, gente. Já tô aprendendo. A Peppa acordou, galerinha. A Peppa. Peppa. A Peppa acordou. Vamos fugir. Aqui. Tá. Pronto. Pronto, 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 pronto. Tá. Deixa eu me trancar aqui, né? Não. A Peppa. A Peppa. A Peppa. A Peppa. A Peppa. A Peppa. O grito que eu dei. Tá. Ah, gente. Aqui, ó. Quero achar vermelho. Não. Legal que agora eu acho os lugares, né, gente? Nossa, eu dei. Nossa, isso é muito séria. Tá. Pra abrir a sala, precisamos de um livro. O livro tá lá naquela sala azul. Ok, gente. Tá, gente. Ai, não acho chave. Peppa, Peppa, Peppa. Corre. Corre. Corre que a piga não está atrás de mim. Que ela foi atrás do menino. Ai, graças a Deus. Tá. Aqui eu já passei e não tinha nada, gente. Então eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei onde é que tá as coisas nesse jogo, gente. Tô triste. Porque eu vou nos lugares e eu não encontro absolutamente. Nada. Só encontro a piga. A piga. Nossa, gente. Buguei aqui. A pig. A pig. 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 Ai, eu não sei também mais. Desisto. Tá. Até hoje não achei essa chave laranja. Gente. E aqui? Não pode passar? Acho que não, né? Eu que não quero entrar ali pra ver. Tá. A chave laranja. Aqui, gente. Ai, eu amo quando eu consigo achar as coisas. Tá. Ai, que laranja. Vamos descobrir o que tem aqui. Ah, não tem nada. Ah, aqui, gente. A chave verde. A chave verde. A chave verde acho que abre aquela sala, né? Aquela sala ali atrás. Ok, gente. Essa partida aqui eu tô pró. Tô profissional. Tá aqui. Beleza. E aqui o que que temos? Um livro. O livro. Boa. O livro que a gente vai levar lá pra cima pra abrir aquele lugar. Beleza, gente. Tá tudo fazendo sentido aqui. Tá. Vermelha pra cá, caso a gente precise. Que eu acho que a gente vai precisar. Tá. Tá, eu vou pegar essa engrenagem e vou levar ela lá pra baixo, gente. Né? Eu não sei se eu tô sozinha aqui, gente. Eu sinto que eu tô sozinha. Eu não sei, gente. Mas eu sinto que eu tô sozinha. Ah, não. O menininho tá ali comigo. Beleza. E aqui o que que faz? O que que será que aconteceu? Eu não vejo diferença, mas ok. Ah, abriu aqui, ó. Pera, será que já dá de escapar? Nossa, tem mais coisa aqui pra baixo, gente. Meu Deus. Não sabia, não. Tá, a gente precisa de um martelo e deixa a chave. Que eu me lembre, o martelo tava dentro daquela coisa. E pra abrir aquela coisa, a gente precisa da chave vermelha. Então, bora lá, gente. Ah, não. Ali, ó, gente, tá essa coisinha aqui, ó. Essa ferramenta que a gente precisa. Boa. Tá, vamos voltar lá embaixo, então. Eu sinto que a Pig tá lá embaixo. Espero que não, hein. Tá. Aqui. Boa. Agora a gente só precisa de um martelo, gente. Daí a gente já consegue escapar. Boa. A Pig. A Pig. A Pig tá vindo. A Pig tá vindo. A Pig tá vindo. Eu vou tentar ver se não abriram ali, que daí a gente já pega o martelo e já vai escapar. Tá fechado. Tá fechado. Não. E onde é que você é que foi parar essa chave vermelha? Tá, eu vou pegar essa roxa aqui, gente. Deixa eu abrir aquele coisa roxo que tem ali. É, aqui, ó. Aqui. Uma cenoura. Ah, eu tenho que levar a cenoura lá pra menina, né? Que daí ela congela a Pig. Mas eu não sei onde é que tá a coisa vermelha do mesmo jeito, gente. Ai, tô ficando triste, gente. De que eu não tô... Ai, se a chave vermelha tivesse ali, ou o tempo todo não era a chave vermelha? Ai, eu não sei onde é que enfiaram aquela chave vermelha. Pega. Não. Pega. Não. Pega, mulher. Não. Por favor. Obrigado. Vai lá. Isso. Vai, isso. Vai, vai, vai. Vai com Deus. Chave vermelhinha. É sua hora de você aparecer. Aqui, você, linda, maravilhosa. Chave linda do meu coração. Tá. Ah, ah, ih, ah. Uh, uh, uh. E Pigzinha, lindinha, bonitinha. Pega o martelo e me sai correndo da taxinha. Só vai, gente. Só vai. Eu estou vendo a vitória. Estou vendo a vitória. Estou vendo a vitória. Por favor, Pig, não vem pra cá. Sua linda. Sua linda, 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 linda. Ai, mas tem a chave. Não. Eu vou chorar, gente, que eu não tinha reparado nisso. Ai, gente, só confusão aqui nesse Pig. Estou triste. Nossa, tem uma pessoa ali. Ah, legal. Vem uma mulher pra ajudar. Ih, 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 ih. Cadê? Não está aqui. Ih, está ali. Ih, está ali. Não. Por favor, sai de mim. Sai de mim. Sai, 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 sai. Não. Ah, não. Perdemos, gente. Não. Foi quase. Por um coisinha de nada. Bambuzeio. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like pandástico, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, me siga no meu Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.